Olá, meu nome é Everson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber... Ó, nem vai acostumando com esses vídeos de unboxing não, tá? Porque eu não fico comprando coisas o tempo todo. Mas... Isso aqui foi um presente que chegou, eu não tava esperando. Eu não tô muito acostumado a fazer essas coisas de unboxing e... Não é que eu tive bastante respostas de um outro vídeo que eu fiz de unboxing? Então por que não mostro esse aqui também? Como eu tô interessado em fazer vídeos com muito mais qualidade, porque eu não entendo nada dessa parte técnica, eu tô experimentando. E aí eu tô comprando coisas, tô ganhando e... Vamos ver o que dá. Isso aqui na verdade é um par desse tipo de luz profissional que você usa em estúdio. Então é aquela luz super forte que tem assim quatro abas que você fecha, abre, é aquela coisa toda. Então dá pra ver aqui, são duas caixas, tá vendo? Elas estão unidas. Eu vou abrir só um lado, porque do outro é uma outra luz. Então, vamos começar? Primeiro eu vou cortar isso aqui. Cortar... Tomara que eu não tenha destruído outra caixa. Ó, nem isso porque é frágil e virou, enfim, deixa ela lá. Se tiver quebrado eu reclamo. Tá derrado? Opa, abriu fácil. Então, vamos abrir. O nome disso aqui tá como... Não tá como nada. Vou tirar... É que difícil fazer um boxing desse jeito. É porque eu não tô vendo. Aqui... Deixa em maia. Ó, tirei... Isopor, que não serve pra nada. Quer dizer, deve ser pra alguma coisa, pra proteger. Uau, isso aqui é muito legal. Olha ela aqui dentro. Vermelha. Que linda, né? Então, opa... Tem... Ai, que dificuldade... Tem... Uma luz. Ó, não tem mais nada. Não tem manual de instrução. Aí você vai falar, manual de instrução pra luz? É, manual de instrução pra luz. Até porque eu tenho que ligar e ver essa coisinha aqui também. Ai, que difícil. Ó, mais nada. Ah, não. Tem um... Tem essa caixinha aqui. É uma luz grandona. Eu, quando eu trabalhei em TV, eu lembro que os técnicos ficavam falando que a gente não podia encostar na luz. O óleo dos dedos faz com que queime. Então, aqui tem uma luz grandona. E aqui tem esse trocinho que eu não tenho a menor ideia do que é. Tá vendo? Trocinho pequenininho, parecia uma luzinha, mas não é. E uma luz. Não vou tirar disso aqui porque eu não quero correr o risco de queimar. Olha a qualidade do trambolho, né? Isso aqui custou caro pra caramba. Eu sei que custou... Por que eu perguntei o preço? Enfim. Deu 500 dólares. As duas e mais frete, papapá, foi pra uns 600 dólares. Olha, tá cheio de cola aqui, que colou no isopor. Esquisito, né? Mas enfim, bem de frente, aqui tem a tomada, que eu vou tirar. Aí tem a tomada, aqui... Ah, já sei o que era aquele outro negocinho. Um pequenininho, é um... Tá escrito aqui, ó... Fuse. Eu não lembro como é que se fala fuse em português. É fuso? Acho que não, né? Porque fuso é coisa de fuso horário, né? Mas enfim, é pra colocar aqui fuso, eu não sei. Fuse. É como se fosse um tipo de uma bateria, eu acho. Coloca aqui. E aqui o botão pra ligar e desligar. Ah, que legal! E ela já vem com... Powerpoint... Esqueci também o que é Powerpoint. Powerpoint é aquele negócio... Tomada! Tomada! E já tá preparado pra... Energia da Austrália, que é diferente do Brasil. Você consegue ver? Na Austrália é tudo assim. Eu acho que é assim, ó. Pra abrir... Ah, tem uns quatro. E aí eu acabo... Regulando... O tipo de luz... Que eu quero nos meus vídeos. Muito maneiro, né? Muito legal. Pode ser uma coisa abertona. Eu sei que não reflete muito. Na verdade é a abertura da luz. Mas assim, não tem reflexo de luz aqui. Porque isso aqui é preto. Mas ó, eu posso fechar... E fazer uma luz muito mais desenhada. Muito mais artística. Eu não sei se dá pra fazer nisso aqui. Mas... Eu sei que tem alguns equipamentos profissionais que você pode colocar uma... Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome. É um tipo de papel, não é papel celofone. É um papel transparente com cores que dá uma certa magia pra que você estiver gravando. Se não der pra colocar, eu sei que muita gente coloca esse papel aqui, assim, ao redor. E depois prende com um pregador. E aqui, você pode colocar um cabo, não é um cabo, é um tipo de cone, pra ela ficar presa no lugar. Vou abrir outra caixa só pra ver se a cor também é vermelha. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Vermelha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá cheio de parafusinho. Aqui, né? Que prende essas abas. Tem uns ganchos. Ó. Aqui, acho que dá pra ver. Pra prender na luz. E do outro lado tem esse parafuso. Eu vou tentar abrir, mas não tem nenhuma explicação de como coloca a luz aqui. Ah, com certeza. Abrindo esse parafuso aqui, ele fica solto. E aí, e aí, ó, abrindo, e aí eu consigo tirar, ai, vou fazer meleca, tirar isso aqui. Tem esse negócio aqui na frente, que parece um coador, e aí eu consigo colocar a luz aqui dentro. Dá pra perceber que é igualzinho? Então, acho que não tem um lado positivo e um lado negativo pra enfiar essa luz aqui. Eu vou enfiar, vou enfiar aqui no meio desse preguinho, assim, aqui, ó. E vou tirar devagarinho. Eu espero que esteja correto. Eu vou desligar uma das luzes que eu gravo aqui, que aliás, deixa eu mostrar pra vocês. Eu uso isso aqui, ó. Claro que eu tenho a luz aqui, desse lugar, dos lugares que eu tô, e eu tenho dois desses negócios aqui. E agora eu vou substituir por isso, e vou colocar isso aqui também, talvez, por cima, por trás, não sei. Vou dar um jeito, porque quanto mais luz, melhor. Claro que eu não quero colocar luz chapada, assim, na cara, porque fica ridículo. Eu vou desligar, então, agora essa luz que eu te mostrei. Vai ficar uma imagem mais escura, mas é pra fazer um teste ligando isso aqui, tá bom? Nessa, ficou escuro pra caramba. Não funcionou. Eu não coloquei o difusor. Burro. Vou voltar à luz normal, tá? Vou colocar agora esse fuse aqui, aqui. Tô estarrachando isso aqui. Ué, já tem um aqui, ó. Vou colocar o outro. Vou colocar isso aqui, então, tá vendo? Dentro disso aqui. Tá, está rachado. Vou colocar aqui. Então, espero que funcione. Vou colocar isso aqui de volta. Vou colocar isso aqui. Ah, tá, rachei aqui. Aqui. Ah, tá rachando. Tá preso. Vou ter que desligar aquela luz de novo e fazer o teste com isso aqui. Ok, vamos tentar, então, agora. Tomara que dê certo. Deu certo? Olha. É bem forte, viu? Ó, colocar aí. Vixi. Isso é muito forte. Mas pelo menos... Nossa, e é quente pra caramba. Enfim. Então, esse aqui foi o unboxing dessa luz aqui, que eu não tenho a menor ideia qual é o nome. Hum, isso é queimado, viu? Vou desligar. Aqui está forte demais. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.